Bom dia, bom dia aí galera, sábado dia 5 de janeiro 2019 mais um pequeno vídeo aí de chagas na estrada Andando por Carapicuíba, andando por Carapicuíba, dia amanheceu chuvoso, a chuva começou ontem já no período da tarde Caindo aí aos poucos, a noite ela ficou mais intensa e agora pela manhã ela persiste Vou fazer esse vídeo aqui galera, especial aí para um amigo nosso, ele ficou afastado uns dias aí, uns meses Devido a um tratamento que ele estava fazendo, ele até fez um comentário ontem à noite num vídeo meu Depois eu vou responder para ele, é o André Moraes Feliz 2019 aí, ô André, André Moraes Se ausentou aí para poder fazer o tratamento, né E agora está voltando aí às redes sociais E ontem ele fez um comentário, um vídeo meu E eu fiquei muito feliz por ele estar interagindo aí, tá voltando a comentar nos vídeos É... o ano passado aí André, teve alguns vídeos meus Eu até mencionei seu nome, perguntei por onde você estava, que você tinha sumido, né Não comentou mais nos vídeos, não falou mais nada E aí teve alguns vídeos meus aí, que eu comentei, perguntando por onde Por onde andava o André Moraes E como eu estou falando, ontem à noite ele Ele comentou em um vídeo, falou que estava afastado aí uns meses Estava fazendo tratamento de depressão É bacana da sua parte, ô André, tá se expondo E falando aí o que você estava passando O tratamento que você foi submetido aí Já é um indício de uma boa recuperação Que na maioria das vezes a pessoa não gosta nem de estar se expondo Falando a respeito desse tipo de problema, né É bacana da sua parte E até serve como alerta para outras pessoas, né De repente está passando por esse problema também E foi muito legal aí da sua parte Estar comentando no vídeo e ao mesmo tempo Falando que se ausentou aí das redes sociais Devido a esse tratamento aí de depressão que você estava fazendo Como eu falei, o ano passado aí teve alguns vídeos meus Eu perguntei por você onde está o André Moraes Que sumiu, não comentou mais nos vídeos Então agora está explicado, né Você acabou de falar que se ausentou para se tratar Então é bacana da sua parte Agradeço aí por estar compartilhando aí esse seu problema E com fé em Deus você vai superar isso aí 100% E vai voltar às suas atividades normais aí É o que eu desejo, né Desejo que tudo de bom aconteça aí na sua vida Nesse ano que se inicia, né 2019 E que todos nós possamos erguer a cabeça e Tocar a vida, né Aqui é a Avenida Inocência Seráfico Carapicuíba Muita chuva aqui hoje Então é isso aí galera O vídeo hoje especial aí para o meu amigo André Moraes Ele mora na região aí central de São Paulo, né Já faz um tempo aí que ele tinha comentado no vídeo Mas se eu não estiver enganado Ele mora lá na área central de São Paulo Da Grande São Paulo E se ausentou aí alguns meses para fazer esse tratamento Que tudo possa continuar correndo bem aí, ô André E que sua vida possa mudar aí da água para o vinho Que você possa tocar sua vida aí com muita saúde, com muita paz Não só para você, mas para os seus familiares também, né Que com certeza Quando a pessoa, um membro da família está passando por algum problema Todo mundo sofre junto, né Principalmente pai, mãe Então Desejo tudo de bom aí para você, para os seus familiares Que Deus possa proteger a todos vocês Que você possa sair dessa situação 100%, né O mais breve possível Então é isso aí O meu vídeo hoje é especial para o André Moraes O título do vídeo vai ser André Moraes Quando eu for postar o vídeo aí O vídeo vai estar com o título André Moraes Até como forma de agradecimento, né Por ele ter se expondo aí Se expondo, né E ter comentado aí no meu vídeo Então é bacana da parte dele Então o vídeo vai se chamar André Moraes Beleza, André? Espero um dia a gente poder se conhecer aí pessoalmente, né Se for da vontade de Deus Um dia a gente se encontra por aí Mas de momento o que eu posso falar é Te dar Toda a força do mundo aí Agradecer pelas palavras, né Que Deus possa fortalecer você e seus familiares Possa dar aí um bom ano aí Um bom 2019, né E que sua vida possa ser tocada aí Com a maior plenitude possível Que todos seus sonhos possam ser realizados, né Então em agradecimento aí ao André, né O título do vídeo vai se chamar André Moraes Uma homenagem aí ao nosso amigo aí, André Moraes Beleza, André? Força aí Qualquer coisa, tamo junto Só comentar nos vídeos aí E a gente vai interagindo aí E não deixa a peteca cair Não deixa a bola cair Forte abraço Fica com Deus Desejo tudo de bom pra você E pra os seus familiares É um vídeo especial aí Pra o nosso amigo André Moraes Quem queria achar ele aí no YouTube Fazer um comentário Dar uma força por esse momento Delicado que ele tá passando aí, né Nesse tratamento de depressão Com certeza ele vai Vai gostar muito Se tiver outras pessoas aí Que tem noção do que é um Um tratamento de depressão Tem noção do que é Passar por esses momentos, né É só encontrar aí o André Moraes Ele tá comentando aí sempre Nos meus vídeos, né Deu uma parada aí Como ele falou Deu uma parada aí Devidamente É... Devido aos tratamentos Que ele tava fazendo, né Mas se você Querer achar ele Nos vídeos mais recentes Que eu postei aí Ele fez algum comentário Com certeza vai Vai fazer mais Então se você Puder interagir com ele Dando uma força aí Pra ele sair 100% dessa situação De depressão Com certeza ele vai Ficar muito agradecido Abraço Fica com Deus Boa semana pra todo mundo, né Bom final de semana Bom sábado Bom domingo Boa semana Os dias tão passando Tão rápido Quando a gente pensa Que Terminou o sábado Já tá o domingo E já tá segunda-feira E por aí vai Forte abraço Pra todo mundo Muita chuva Carapicuíba Já já a gente Inicia um outro vídeo Esse vídeo Vai se chamar O título dele André Moraes Abraço André Fica com Deus Fica com Deus